Nós voltamos agora com informações do Imposto de Renda de 2024. A partir de amanhã, as declarações já podem ser enviadas para a Receita Federal. E quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a você que nos assiste. Os contribuintes que preencheram antecipadamente a declaração do Imposto de Renda, já podem enviar as declarações a partir das 8 horas da manhã desta sexta-feira. Para enviar os dados ao Fisco, o contribuinte precisa preencher o Imposto de Renda de 2024 no aplicativo, que já está disponível para download desde a última terça-feira no site da Receita Federal e nas lojas de aplicativos para celular e tablets. A declaração deste ano teve algumas mudanças devido ao novo limite de isenção que entrou em vigor no ano passado. Portanto, os valores de rendimentos isentos e não tributáveis e de patrimônio mínimo para declarar Imposto de Renda subiram, mas os limites de deduções não mudaram. Entre as pessoas obrigadas a declararem o Imposto de Renda estão aquelas com rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90, rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 200.000,00 em 2023, receita bruta da atividade rural acima de R$ 153.199,50 e posse ou propriedade de bens e direitos que somem R$ 800.000,00. Quanto ao calendário da restituição, a Receita explica que será pago de maio a setembro, portanto, atendendo os cinco lotes de restituição. Quem entrega nos primeiros dias recebe a restituição nos primeiros lotes, mas segue uma ordem de prioridades. O pagamento será liberado para pessoas idosas com idade igual ou superior a 80 anos, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave. O prazo de entrega vai até 31 de maio. Quem enviar a declaração fora dessa data vai pagar a multa de 1% sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 ou de 20% do que deve. Neste ano, o Fisco espera receber 43 milhões de declarações.